Eu sou Robert Binder, eu sou um administrador de empresas e hoje eu tenho uma empresa que faz investimentos em chamado capital empreendedor e no ano que vem eu completo 50 anos de atividade profissional. Aí as pessoas podem mais ou menos calcular a minha idade. Mas eu estou aqui para falar sobre um evento especial que aconteceu na minha vida porque eu estava sofrendo muito de uma dor muito intensa na minha coluna cervical que foi piorando ao longo do tempo e onde eu tentei várias soluções para minorar essa dor, entre as quais yoga, fisioterapia, massagem, musculação. Eu fiz de tudo e nada resolvia essa dor e ela chegou a um ponto em que eu resolvi consultar um neurologista. E aí esse neurologista me recomendou uma operação. Essa operação chama-se fibroplasia. Então é uma intervenção pouco agressiva, mas consiste na injeção de remédio no foco da dor. E eu estava pronto para fazer essa operação e aí o meu sócio e grande amigo, José Arnaldo Deutscher, vinha sempre me falando sobre o trabalho de uma pessoa chamada Kelly Lemos e que ele então tinha obtido resultados muito bons na vida dele e se eu não queria tentar isso porque o José Arnaldo foi operado duas vezes e ele reconhece bem as consequências desse tipo de operação. Então ele, como amigo, recomendou que eu não fizesse a intervenção e que eu procurasse como uma possível solução, talvez a última, antes de fazer a operação, o trabalho que a Kelly vem fazendo. A única coisa que eu realmente senti é que parecia que eu tinha ficado um pouco mais alto. E aí eu voltei então para a segunda sessão e essa sensação reforçou e vem se reforçando ao longo das sessões que a gente vai tendo, de que realmente é possível você criar uma postura melhor para você mesmo sem você estar pensando em ficar reto, e ficar rigidamente na posição. E então uma das grandes lições, primeiras grandes lições é que não tem posição correta. Eu tive uma hernia de disco, eu tenho duas vértebras absolutamente fusionadas, então o movimento da minha coluna ele fica prejudicado porque com as vértebras fusionadas ele não tem a flexibilidade que deveria ter. E aí eu, antes de fazer a ressonância magnética, eu tive uma vez, eu fiquei num encaixotamento na Via Dutra e aí eu tive aquele efeito de chicote que se chama. Então essa situação fez com que eu passasse a tomar remédios continuamente para essa dor. Então, obviamente não é bom, na medida em que você está sempre usando um remédio para tirar a dor, é muito melhor você tentar criar uma situação em que você tente não ter essa dor sem tomar o remédio. Muitas vezes é impossível, mas no meu caso foi possível, então hoje eu não tomo mais Dorflex, nem remédio algum para a dor alguma porque eu não tenho mais essa dor. E aí esses pequenos exercícios que eu aprendi, tanto para a coluna cervical quanto para a lombar, eu comecei a fazer. Eu comecei então em casa, né, peguei um macarrão de piscina, deito em cima do macarrão e aí, enfim, faço movimentos no pescoço. E uma série que eu venho praticando normalmente durante o dia, mas sempre que se acentua alguma dor, né, sempre que eu tenho uma dor, então eu já logo busco uma solução imediata para aquela dor. e de noite, quando eu vou dormir, normalmente eu faço uma série de exercícios simples e às vezes eu faço uma parte, outras eu faço, hoje eu estou mais animado, eu faço mais, mas enfim, eu tenho consciência de estar me fazendo bem, então eu faço. Aí eu gasto 15 minutos. Então, o atleta de alta performance, ele está sempre procurando maximizar. Quando chega na minha idade, na minha condição, eu não estou procurando me maximizar, eu estou procurando viver bem. Obviamente, sou muito agradecido à Kelly, a tudo aquilo que ela me proporcionou com esse tratamento, mas eu acho que, além do resultado do tratamento, tem o fato de você receber a pessoa tão bem quanto você recebe, tem o fato de você procurar realmente se empenhar para que a pessoa fique melhor e eu acho que essa é a qualidade essencial, entendeu? de você estar com uma pessoa que está fazendo o melhor de si própria para você e caminhar junto com você para ter uma vida melhor. Então, quando a gente sente a dedicação que você tem, é uma coisa que emociona e que a gente fica muito agradecido. E aí E aí E aí E aí Obrigado.